No inverno bate aquela preguiça, as chuvas motivam a falta de exercícios e sair de casa é a maior dificuldade. Tanto que o movimento nas academias diminui no período chuvoso. É, mas a alimentação continua a mesma. O ideal é fazer atividades físicas mesmo dentro de casa. Se não você faz, não precisa vir todo dia, três dias alternados, segunda, quarta, sexta, entendeu? Então, se você vir todo dia também para a academia nesse período, entendeu? Mais frio, entendeu? O importante é estar praticando atividade física. Com certeza, o corpo foi feito para ele, foi feito para sempre se mover, ficar sempre em movimento. De acordo com a Associação Brasileira de Academias de Ginástica, o movimento em outras estações é 30% maior. Mas os problemas de obesidade começam a aparecer e a resposta é bem lógica. Se come mais e gasta menos calorias, os quilinhos vão aparecer. Você gasta diariamente em torno de 30 calorias por quilo de peso. Se você tem uma vida normal, uma vida moderada. Se você tem uma atividade intensa, você vai gastar em torno de 40 calorias por quilo de peso. Independente seja inverno ou verão, você vai consumir isso. Se você, no inverno, diminui sua atividade física, a tendência é você aumentar o peso. Logo, você tem, no inverno, que procurar se alimentar mais para poder dar mais calorias para o organismo, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer atividade física. Atividade física é fundamental, independente de inverno ou verão. Atividade física é fundamental, independente de inverno ou verão.